Ó a Lampios aqui na área, ó LF Bonés, é aqui, quando você quiser Comprar Bonés personalizados Top de qualidade, clica aqui Nesse Instagram aqui, ó, Tome, ó Tome E tem mais as caixas cheias Ali, 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 ó, as caixas cheias Top demais, ó Tem quase que uma Do peito que você soltou em mim, ó Não, o coração dele não botou, não Tá batendo forte mesmo, meu pai, é doido Não, 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 não Não, 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 não E esse medalhinho Rapaz, eu tenho uma coisa a você 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 Obrigado.